Um grave acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira na cidade industrial aqui de Curitiba. Dois carros bateram e pelo menos quatro pessoas ficaram feridas. Uma das vítimas não usava o cinto de segurança. A passageira precisou receber assim um atendimento diferenciado, todo especial, por parte dos socorristas. O repórter Tiago Silva esteve no local. Você acompanha imagens de mais um acidente aqui na capital. Nós estamos na região da cidade industrial de Curitiba. A colisão envolveu pelo menos dois veículos, pelo menos duas ambulâncias do corpo de bombeiros aqui na região. A informação é de quatro pessoas feridas aqui no local. E nesse exato momento, os socorristas agora tentam resgatar uma das vítimas que estava no banco da frente do automóvel. A gente observa ali que provavelmente essa vítima não fazia o uso do cinto de segurança. Olha só, o parabriso ali está bem danificado do veículo. Está todo ele danificado. Os ânimos exaltados aqui no local por conta do acidente. A prioridade é no atendimento às vítimas agora. Esse trecho aqui é novo. É uma região aqui de um acesso à Araucária, região do Tatuquara. É a marginal do contorno sul. E agora o pessoal do corpo de bombeiros e socorristas aqui na tentativa de imobilizar as duas vítimas que estão no banco de trás do automóvel. As pessoas ali que estavam nesse veículo, nesse Fiat Palio, o carro completamente com a frente destruída aqui. A gente observa que as vítimas estão conscientes, mas é claro que inspiram algum tipo de cuidado. Agora o caminhão do corpo de bombeiros também chega aqui para ajudar na sinalização. O local é perigoso, o fluxo é intenso aqui nessa região da cidade industrial de Curitiba. E por isso todo o aparato aqui do corpo de bombeiros na tentativa primeiro, é claro, de resgatar essas vítimas que estão no veículo. Agora sim, com o apoio aqui de toda a equipe do corpo de bombeiros, a senhora que estava ali na frente, numa situação um pouco mais delicada, ela acaba sendo retirada do veículo para ser melhor analisada ali dentro da ambulância do corpo de bombeiros aqui na capital. Fica o alerta para o motorista que acompanha a RIC TV ter a atenção redobrada. Aqui é um trecho de fluxo intenso, não é o primeiro acidente registrado aqui no local. E a gente observa várias viaturas, inclusive da Polícia Militar, passando aqui na manhã desta quinta-feira na região da cidade industrial de Curitiba.